Avaliação econômica com captura de movimento com uso do ARTIT. Participantes do artigo José de Irmão Amato Júnior, Alain de Carvalho Araújo, Beneílto Martins Leite, Caio Eduardo Falcão Matos, Vitor Rogério, Souza Ferreira, Anselmo Cardoso de Paiva e Ivana Márcia Oliveira Amar. As consequências do risco à saúde dentro dos ambientes de trabalho são provenientes das condições que são submetidas aos trabalhadores em função das suas tarefas. A atuação da ergonomia se dá na interface que se projeta do ambiente de trabalho em direção ao trabalhador, adaptando-se às suas condições. Dentro desse trabalho, foi feita uma conceituação sobre o que é o trabalho, seu significado, o histórico. Tratou-se também da conceituação da ergonomia com relação que envolve a adaptação do trabalho ao homem. Também sobre a biomecânica, para analisar interações e as consequências da relação homem-trabalho com ativistas de movimentos músico-esqueléticos. A importância da pesquisa ergonômica com relação a métodos de análise de trabalho ou análise ergonômica do trabalho. A análise ergonômica do trabalho, AET, que é uma área de conhecimento importantíssima que estabelece um estudo das relações entre o homem e o seu trabalho. A análise macroscópica é, geralmente, a primeira análise feita dentro desse contexto. Ocorre quando o ambiente problemático é visitado pelo pesquisador, vai identificar uma série de informações que são importantes para que ele possa analisar os problemas existentes. Aí, os análises dos métodos de AET. O sistema OAS, que é o OVACU Working Posts Analysis System, ou método OAS, que é um sistema prático de registro, que permite capturar amostras sobre as questões relacionadas às posturas. O método REBA, para pesquisas ergonômicas em locais de trabalho. O ARKIT, que é o ponto fundamental desse nosso artigo, que foi analisar, efetuar a captura de posições relativas às partes do corpo do trabalhador. Na sua questão laboral, no seu contexto, onde ele se encontra ali, naquela fábrica ou numa estação de trabalho referente a uma determinada indústria. E aí, foram feitos uma série de análises e estudos com relação às posturas, utilizando o ARKIT, conforme são demonstradas nas figuras que estão inseridas. Então, o resultado dos experimentos com o ARKIT, por exemplo, tem uma visão geral da captura do tempo real, para gerar um modelo em 3D, para apresentar as articulações identificadas no contexto da pesquisa. O sistema de inferência, que é uma camada da metodologia proposta, tem como objetivo recebendo os dados coletados, nas etapas, para o desenvolvimento da análise ergonômica. Os cálculos posturais também foram observados e desenvolvidos. A metodologia que foi utilizada no resumimento deste projeto é composto na aquisição de imagens, na atividade de trabalhos, e segue uma série de procedimentos. Levantamento dos requisitos, especificação do software, aquisição das imagens, classificação de posturas, análise da tarefa, análise da verificação dos resultados, treinamento dos experimentos. E, para concluir, as características da pesquisa ergonômica permitem visualizar duas vertentes. A pesquisa, a prática, e na questão científica, os resultados das duas mudanças implementadas nas organizações, onde as intervenções são realizadas. E, do ponto de vista científico, os resultados das intervenções ergonômicas vão interagir nos diversos campos e áreas de conhecimento. Obrigado.